Bem-vindos a mais do Pedro Prespecial. No programa de hoje eu vou falar sobre o Marte Mistéria, com duas revistas que foram lançadas entre final de 2021 e início de 2020. Estou falando dessas duas edições, edição 26 e 27, que tem a Arca da Imperatriz e Neve de Verão. Duas histórias que elas conversam bastante. Bem, a Arca da Imperatriz, ela tem roteiro de Stefano Vietti com Henrico Bagnoli e foi lançada na Marte Mistéria 263, em fevereiro de 2004. A Neve de Verão, ela foi lançada, é do Michelangelo La Neve, que coisa, né? A Neve de Verão é La Neve, o sobrenome dele. Giancarlo Caruso, e ela foi lançada em Marte Mistéria 125, em agosto de 92, ou seja, 10 anos de diferença uma da outra, mas que tem semelhanças. Ambas vão tratar sobre o passado, passado não tão distante, um passado recente da nossa história, mas que foi, acabou provocando massacres. Bem, a nossa história, toda a cronologia da grande civilização ocidental que a gente vive, ela foi forjada por muito sangue, por muitas mortes. Muitos povos foram dizimados completamente, para a gente chegar onde a gente está hoje. Eu não diria que a gente está na melhor das formas. Mas, enfim, nessas duas histórias, o Marte Mistéria, ele vai ser quase que arrebatado e vai ser levado para esses locais. Vou começar falando com a mais antiga, que é a mais recente aqui no Brasil. A Neve do Verão, ela se passa, ela tem um roteiro meio que insólito. Parece muito, além da imaginação, as coisas, a forma como as coisas vão ocorrendo, lembrou muito além da imaginação, em especial do Jordan Peele, que foi feito, o Jordan Peele foi o diretor, o produtor, roteirista de vários episódios, da versão de 2019 e 2020. E isso já é mais um anacronismo, como que essa versão pode servir de inspiração para a revista de 1992. Enfim, obviamente não sofreu inspiração, mas elas se assemelham porque elas vão tratar de uma questão social, de uma questão étnica, em especial. O Jordan Peele, em todos os seus filmes, roteiros, de filme e de série, ele tem uma pegada muito social, muito na questão racial, principalmente. Aqui o Matemister, ele vai trabalhar a questão indígena dos povos originários, em especial os Lakota Sioux, que foram dizimados em 1890, e agora uma profecia está levando eles de volta para uma nova união dos povos. Bem, o que a gente tem aqui em Neve de Verão, começa com um carinha, que parece que vai se suicidar no edifício Empire State, ele chama pelo Matemister, e o Matemister vai falar com ele, ele fala nada com nada, ele quer conversar sobre o clima, sobre a televisão, se joga e o Java consegue salvar ele pelo pé. Bem, bem bizarro, o Martin não sabe, não está entendendo nada. No dia seguinte, esse cara aparece na casa dele, junto com uma irmã, falando sobre uma grande história dos Lakota Sioux. No tempo, justamente ele vai contar sobre como essa tribo indígena, esse povo originário, eles tiveram todo um desenvolvimento, principalmente, bem, as histórias que são contadas, elas não têm necessariamente uma cronologia de origem, pautada, data a data, porque é uma outra forma de contar o tempo. Mas um ano é bastante específico, 1890, quando um grande grupo foi praticamente, praticamente não, ele foi exatamente massacrado. O que aconteceu é que no final das guerras indígenas, que foram, povoaram desde meados do século XIX até o final do século XIX, existiu um momento que essas tribos, ou parte dessas tribos, já estavam se entregando. Nesse caso, um grande contingente de pessoas, de idosos, mulheres, crianças, eles estão entregues ao exército estadunidense, e por causa de um tiro, dizem que foi um tiro, mas existe um bastante questionamento sobre isso, o que acontece é que 400 pessoas foram mortas, massacradas, dizimadas completamente. E bem, isso representou o fim da união dos povos indígenas, que foram, se separaram, e aí com o tempo eles foram se reunindo mais uma vez, sobre uma veia mais política, e de acordo com a política dos opressores, invasores europeus, no caso, estadunidenses, estadunidenses brancos. Enfim, há uma profecia que, sete gerações depois, eles iam se reunir, e um dos principais personagens que ia ajudar isso, uma das principais pessoas que ia ajudar isso, seria um branco, e o seu companheiro, não necessariamente Homo sapiens, que é justamente o Martimister e o Java, e aqui eles aparecem nesse desenho que foi feito 500 anos no passado, no século XVI, numa provavelmente pele de bisonte, enfim, assim que eles são chamados, e a gente acompanha essa jornada para tentar chegar no local onde eles foram, onde esse povo foi completamente dizimado, e que no meio do caminho, a gente vai ter tanto momentos mais mágicos, como neve em pleno verão, e uma capacidade incrível de conseguir concentrar a energia, para não sofrer hipotermia, por causa do frio, quanto o homem branco indo atrás, mostrando todo o seu racismo para matar esses sobreviventes. Essa é a história, Neve de Verão, é bem legal, essa forma, bem, tem essa mensagem, que é interessante, é bem feita, bem contextualizada, como as histórias do Martim, mas eu achei bem interessante, mas esse roteiro meio insólito, meio além da imaginação, também é bizarro. Bem, a Arca da Imperatriz, ela vai também trabalhar com uma coisa semelhante, a Arca da Imperatriz é uma arca que, segundo as lendas, ela sugaria a alma das pessoas, e prenderia a alma das pessoas, numa realidade paralela, quem tem, o detentor dessa arca, tem um enorme poder, e essa arca foi perdida, há 100 anos atrás, quando a China estava passando por um processo, de invasão, na verdade a China, ela sobra um processo de invasão, dos povos ocidentais, ao longo dos anos do século XVI, até o século XIX, e no final do século XIX, a gente tem a revolta dos boxers, depois de séculos, de opressão, de vários povos ocidentais, portugueses, ingleses, holandeses, franceses, todo mundo que passava lá, espanhóis, todo mundo que passava lá, era, explorava, o máximo que dava, às vezes com conivência do governo central, às vezes sem, promovendo golpes, que possibilitassem, que favorecessem isso, e em 1900, a gente tem a revolta dos boxers, onde um grupo de trabalhadores, ele vai se unir, cada vez mais, e vai tentar lutar, contra essa opressão, dos invasores, também europeus, só que não dá muito certo, e isso é a revolta dos boxers, estudem história, vocês vão ver, isso é uma marca bem grande, mais um desses massacres, que são meio que apagados, na nossa, na história, da nossa civilização, enfim, mas essa caixa, ela foi escondida, ela estaria de posse da imperatriz, a imperatriz viúva, que é a governante da dinastia Kim, que está desde, meados do século XIX, ela vai morrer em 1908, e enfim, na fuga dela, da capital, por causa dessas invasões, ela leva essa caixa, e essa caixa estaria perdida, bem, o Martin, ele é chamado por uma amiga dele, que é uma médium, uma escritora médium, e essa escritora médium, tinha sido chamada por uma outra pessoa, que estava atrás dessa caixa, há muitos e muitos anos, é interessante que essa personagem, a Millie Eloise, deixa eu ver se eu mostro, ela aqui, está logo nas primeiras, nas primeiras páginas, ela já apareceu, outra vez, nas revistas do Martin Mister, numa história ainda inédita, no Brasil, que seria Martin Mister 195, onde a gente descobre, esses poderes, psíquicos, de conversar com os mortos, numa história, sobrenatural, mas que tem a ver também, com a investigação, a la Agatha Christie, é, bem, pelo que eu li, sobre a história, parece ser bastante interessante, mas eu não tenho ela, então eu não posso falar, o legal, é que é uma personagem recorrente, ela retorna, nesse, nesse momento, e ela está super entusiasmada, para ver essa caixa de almas, chama o Martin Mister, e eles tem que ir para a China, para tentar, ver se a caixa, é mesmo, verdadeira, só que, ao mesmo tempo, que eles estão atrás dessa caixa, outro grupo, também está atrás dessa caixa, seriam representantes, e sobreviventes, dos boxers, desses revoltosos, de 1900, agora, juntos, com um grande líder, um grande líder local, que se diz, imperador, mas que é um tanto, quanto violento, e ele tem algumas, ações, bastante, bastante problemáticas, tanto, que ele acaba, a ideia dele, a matar todo mundo, e se transformar, num novo, grande imperador, e expulsar, os ocidentais, da China, eu não diria, que ele está, todo, de todo errado, mas, enfim, é, essa, trama, meio, de espionagem, a lá, 007, com elementos, sobrenaturais, de caixas, do Indiana Jones, que a gente vê, a Arca da Imperatriz, e bem, mais uma vez, a gente tem, textos, enormes, de contextualização, falando um pouco, sobre a guerra dos boxers, inclusive, a parte, da introdução, do Tiago Gardinale, ele fala, desenvolve mais, esses, esses momentos históricos, que o, a Arca da Imperatriz, ela, ela vai trabalhar, porém, dentro da própria história, o Matemister, ele vai desenvolver isso, enfim, esse foi o Matemister, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, se chama do Précio Facebook, me sigam no Instagram, arroba o Précio Gardin, eu falo sobre filmes e séries, todos os dias, com resenhas novas, comentem aqui, se vocês estão lendo o Matemister, se vocês não estão lendo, gostam ou não gostam, esse ano, ele está fazendo 40 anos, o personagem já tem 40 anos, de história, dentro dos quadrinhos italianos, aqui no Brasil, ele vem pingando várias vezes, mas, agora a gente está, num bom momento, com já 27 edições, publicadas, do personagem, não é, acho que ainda não chegou, no máximo, que já, a própria Mitos, já tinha publicado mais, na versão anterior, mas enfim, espero, que isso se mantenha, e só cresça, vou ficando por aqui, também, comentem, a gente conversa nos comentários, também siga, no Fortaleza Quântica, qualquer agregador de áudio, Spotify, vocês vão encontrar, Fortaleza Quântica, que é um podcast, onde eu, Rafael e outras pessoas, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem episódios atemporais, então, procura, que é bem legal, qualquer um deles, e link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon, ajuda muito o canal, Mate Mistério, vocês encontram por lá, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos. e bons quadrinhos.